Música Há mais ou menos 30 anos acontecia aqui na Unicamp um projeto chamado Aquarela do Brasil. Diversos artistas de renome passaram por aqui. Em 87 aconteceu no ginásio multidisciplinar o show do cantor Toquinho. No meio desse espetáculo, a filha de Vinícius de Moraes, Suzana, declamou vários versos. E eles estão com a gente para sempre. Dá uma olhada no que encontramos no nosso acervos. Eu queria chamar para vir aqui comigo continuar esse show. Uma pessoa muito querida. Queria que vocês tivessem a maior atenção, o maior carinho por ela. Ela que foi a diretora desse filme que vocês acabaram de ver. Minha amiga, filha de Vinícius de Moraes, Suzana de Moraes. Eu vou ler para vocês dois poemas de Vinícius que são muito importantes dentro da obra dele. Eu estou um pouco nervosa. Eu estou um pouco nervosa. Oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem. Nasço amanhã. Ando onde as passo. Meu tempo é quando. E pátria é minha. Pátria é minha. Pátria é minha. A minha pátria é como se não fosse. É íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é minha pátria, direi não sei. De fato, não sei como, por que e quando a minha pátria. Mas sei que minha pátria é a luz, o sal e a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Vontade de beijar os olhos de minha pátria, de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos. Vontade de mudar as cores do vestido ao de verde, tão feias de minha pátria. De minha pátria sem sapatos e sem meia. Pátria é minha. Por que te amo tanto, pátria minha? Eu que não tenho pátria. Eu semente que nasci do vento. Eu que não vou e não venho. Eu que permaneço em contato com a dor do tempo. Eu elemento de ligação entre o pensamento. Eu fio invisível no espaço de todo a Deus. Eu, o sem Deus. Tenho-te, no entanto, em mim como um gemido de flor. Tenho-te como um amor morrido a quem se jurou. Tenho-te como uma fé sem dogma. Tenho-te em tudo em que não me sinto a jeito. Nessa sala estrangeira, com lareira, sem pé direito. A pátria é minha. Lembro-me de uma noite no meio em Nova Inglaterra. Quando tudo passou a ser infinito e nada terra. E eu vi Alfa e Beto de Centauro escalarem o monte até o céu. Muitos me surpreenderam parados no campo sem luz. A espera de ver surgir a cruz do sul. Que eu sabia. Mas amanheceu. Fonte de mel Bicho triste Pátria minha amada, idolatrada Salve, salve Que mais doce esperança acorrentada O não poder dizer-te Aguarda, não tardo Quero rever-te, pátria minha E para rever-te me esqueci de tudo Fui cego, estropiado, surdo, mudo Vi-me humilde, morte, cara a cara Rasguei poemas, mulheres, horizontes Fiquei simples Sem fontes Pátria minha A minha pátria não é florão Nem ostenta lábaro, não A minha pátria é de isolação de caminhos A minha pátria é terra sedenta e praia branca A minha pátria é o grande rio secular Que bebe nuvem Come terra e urina mar Mais do que a mais garrida A minha pátria tem uma quentura Um querer bem Um bem Um liberta as quais será também Que um dia traduzi num exame escrito Liberta que será também E repito Ponho no vento o ouvido E escuto a brisa que brinca em teus cabelos E te alisa a pátria minha E perfuma teu chão Que vontade me vende adormecer-me Entre teus doces montes Pátria minha Atento a fome em tuas entranhas E ao batuque em teu coração Não te direi o nome Pátria minha Teu nome é pátria amada É patriazinha Não rima com mãe gentil Vives em mim como uma filha que és Uma ilha de ternura A ilha Brasil talvez Agora Chamarei a amiga Cotovia E pedirei que peça ao roxinol do dia Que peça ao saviar Para levar-te pesto esse abigrama Pátria minha Saudades de quem te ama Vinícius de Moraes Então o Faro me pediu para dizer duas poemas de Vinícius Há um tempo atrás eu fiz uma coisa com ele A Sinfonia de Brasília Com o Tom lá em Brasília E então ele veio me pedir para Para ler duas poemas Eu não vou recitar, eu vou ler Mas é engraçado É uma volta Suzana, como surgiu a ideia de você fazer esse filme Vinícius um Rapaz de Família? Bom, esse filme surgiu Era meu terceiro filme Eu tenho três outros curta-metragens E tem uma tendência no cinema brasileiro e toda uma corrente de filme documentário Que eu achava excessivamente sociológica E que me incomodava um pouco por isso Então eu fiquei pensando num assunto Onde o próprio assunto me metesse no banho Tirasse essa posição do diretor Que está ensinando para os outros E criasse um clima mais emocional Mais perto da ficção Porque eu estava achando os documentários chatos De uma forma geral Então para isso eu estruturei uma coisa Bem solta em termos de linguagem É uma quebra Intencionalmente uma quebra Da linguagem tradicional do documentário Tanto que o filme Armavam-se situações básicas E a câmera ficava solta A gente ficava conversando e bebendo E ficando louco Até eu achar que estava quente E quem passava perto eu mandava disparar a câmera Tem planos meus Meu irmão Pedro, que é o fotógrafo do filme Ficou um pouco desesperado Como qualquer fotógrafo ficaria Porque eu não deixava ele mexer com luz Não se batia claquete Foi um inferno depois de sonorizar esse filme Porque eu não queria exatamente Nenhum setup de cinema mesmo Eu queria a coisa mais próxima Uma mais quente possível E nessa medida eu acho que se conseguiu isso Aí esse filme foi embora fazendo uma carreira por causa disso Aí foi super legal para mim Ganhou uma opção de prêmios na Europa Ganhou uns prêmios aqui no Brasil Tem vários filmes sobre Vinicius Filmes biográficos Filmes mais tradicionais E a coincidência O fato de Vinicius ser uma pessoa pública Tão conhecida E deu a fazer cinema Eu achei que me punha numa posição única De desvendar essa pessoa pública De mostrar um Vinicius realmente íntimo E a relação dele com a gente Com os filhos Quer dizer, na verdade é um filme Sobre várias coisas Sobre cinema em si Sobre gerações Sobre como um pai passa E lida com os filhos Como o conhecimento passa De uma geração para outra Então no caso de Vinicius Uma pessoa muito representativa Da geração dele Que influenciou muitas pessoas Não só pela obra Como pelo comportamento dele E a forma como ele educou Nós, os cinco filhos Eu achei que esse era o interesse do filme Esta foi mais uma edição do Baú e Camp A proposta é da produção da TV da Universidade Em resgatar shows Manifestações culturais e artísticas Que aconteceram há diversas décadas pelo campus Fique ligado porque tem muito mais Para ver por aí Até mais E fique ligado no nosso canal do Youtube também Até E se inscreva no nosso canal